Eu vou fazer vídeo de uso do Rona, né? Ou não, o aposador. É... Ele foi criado e me abençoe, né? Foi pro Stanley Jacob. Foi igual de fantástico, né? Ele só... Meia cinco, né? De repousa, meia sete, tá? É... Ele nasceu na Itahala, é capitão de Barry Queen, na lenda de Louvre de Magalhães. Assuntou a Anastasia Corpus, que é que a gente acreditou dos governadores militares e juristas. Ele ainda se tornou o terceiro semispodoso de Barry Queen. Ele vai ser nomeado... Ele vai ser o acusador supremo do Empire Queen. Ele vai ser conhecido como... Rona, o acusador. Em sua primeira missão, Rona enviado à terra, vai vindicar a desvição do robô, Crescent, na mão do quadro fantástico. A equipe derrota Rona, que leva uma exposição, que vai expulsionar e avivar a terra. Toma a run. É membro da equipe, que interage com Rona, que é um grande grande missão. É... Convна, é que o Zack Barry não, deveria ser conhecido como... Uma realidade não humanoide, mas Rona está barezado pelos poderes bissânicos do Rick Jones. O goleiro de Barry Queen, vai se tornando, para a metadeira e a Suprema. É... Mas é dominado, e luto contra o Marvel e ganhar as coisas incórdionais. Vai recuperar sua sanidade, retar uma supervisão anterior como um cando dos primeiros. Vai, Rona, segundo a mão de escudo e o filho de batalha. Se quer que o escudo enxergar, Rona vai esfrutar e restar a força. É... Quanto é a cital não barna de prisão, Rona serve como seu guardião. Ele superfíciei o conselho galáctico e usar o ego guarda-vivo com uma arma. Embora Rona seja capaz de levar os poderes para abrir a energia do ego misturou seu fantástico, o palmo de ferro, o gigante e o buzzburner consegue criar uma máquina de usar a essência de... A gente... O que eu faço aqui é que vai atender. A gente... Do... Do... O... 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 O que eu fiz vídeo de uma... Deixa eu só ver... A gente... Aleikano. Eu... O que eu fiz... O que eu... O que eu fiz? 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 ação né, e aqui também tem o Casseverso também que tem esse tipo aí tá, aqui tem que fazer as regras do escuro né, aqui também eles vão trabalhar junto, o Biso Humano, guarda da condição que o Gestalt se casa com ele, ou não é espacado lá com a despegue ao, o bolo guarda e pegue ao xiar, é especializado, então ele recupera nem que ta guiado os restos também lá, é, pode ser nego né, ele vai as mortes dos humanos, vai ser cofado, o Calarga vai convocar o bolo de Curellum já, é, 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 poder da Bidast, tá, ele vai ter, é especialista em tática militar, óbvio combate contra o corpo, força, fluosidade, resistência e reflux sobre humanos, vai utilizar o bolo de ex-esqueleto, e impor a arma de energia sal, tá, que recentemente quem assumiu essa arma foi a Capitã Marvel, ele vai aparecer na animação do Sufice Bateado, tá, é, vai ser na, claro, na animação do Poder Fantástico, os maiores eóis do mundo, os maiores eóis do mundo, The Super Rescate Show, os maiores eóis, os maiores eóis, os maiores eóis da terra, Hulk e a gente, Hulk e a gente vai aparecer ele ver o game, é, ele fará bem muito bom, esse do Cuidado e o Hulk, ele recebe o filme de amor, ele vai aparecer no Cuidado e Satan, e o Hulk, ele aparece no filme do Deadpool, ele vai aparecer no Marvel, ele vai aparecer no Marvel e ele vai aparecer mesmo ele mostrando que seria sétimo ainda de ver mais esse lado para passar deles. Em jogos vai ser Avengers & Galactic Storm, Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvel, Marvel Disaster, Marvel Disaster, Marvel Disaster, Marvel Disaster, Marvel Disaster, Marvel Disaster 2.0, Marvel Disaster, Marvel Disaster, Marvel Disaster, Marvel Disaster, Marvel Disaster fledglund, renderpay photoshop, rarraplix, kerrinn percebeu entre eles i Smithsonian's a shooting Dahmel I am Dane, 3.0 e 4.0, THEUthmus Argentin's a shooting Dahmel neurotransmitteras, grande turma control, 3.0 por 2.10 inveter 4.0,arme trailers of CSW Life Super Heroes Homemade 2.0, Unexplified 2.10 pioneering traded assassin's feathers, Last to 64, 2014. da GameStop na linha Marvel Legends, através da Marvel, através da Starwave, Marvel 10 anos, Marvel Studios 10 anos. Então a gente teve a, a versão de 40 anos que foi lançada esse ano, se não me engano, que eu acho que não vem fazer isso. Teve uma versão também de 90 anos, acho que não vem, tá. Ele é um personagem bem, eu gosto muito dele, olha a versão do filme do Marvel. Então é isso, galera, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto